Hoje estamos aqui para gravar meio de Roblox e vamos jogar Jedi Gato Já comecei aqui Vamos procurar as coisas não? É um rato? É, sou um ratinho Que legal mano Não confesso coisa isso Isso Que isso Já comecei Já comecei Peguei isso É, sou um jerry Eu estou no jerry É Vou ver se ele não está por aqui não O objetivo é o que? Vou botar o negócio no lugar? Fugir E soltar meus amiguinhos aqui Ah tá, que estão presos Bonitinho o rato gente Gostei Ih, foi preso? Pegado e agora? Vou desistir aqui e vou jogar de novo Por quê? Porque eu estava preso, ninguém tinha chave Ah, então Ah, estou pegando de novo Estou preso? Ah, não É bom que pode sair de novo e repetir né? Sim Ah Ah, deixa eu achar o botão Que legal gente, que gostei desse jogo O nome do jogo é qual? O nome do jogo é qual? O nome do gato? Titi Veja, tem que salvar a Kit Titi Eu esqueci que ia salvar a Kit Olha o gato ali O que é ele? 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 Olha você, deixa o�네 for aqui Ih, você pegou Uhum Que legal Man, mesmoンボ Veja alguém para que euachei? Pode saltar? Não E ai? Se o oder não voltar Vai ficar presa? É Ninguém quiser saltar? Não Então volta de novo Deixa eu ver um negócio aqui Eu tento ficar longe dele Quero ir na loja aqui Pra ver o que eu posso comprar Acho que não tem loja não Gente Olha que gato feio gente Gatinho feio É isso gente Pra quem não sabe escrever kit Kit K-T-T-Y Kit Eu gostei do joguinho Vou jogar também Quero é? Votão Votão Quero Anna planning dort Olha você Tsima Tu Olives Me Eu Não Inville Queijo Queijo e queijo Olha o gato ali Corre, vai ser peguejado no começo É O gato é uma pessoa? É Tu pode virar o gato também? Posso Se eu der sorte Eu queria virar o gato Ele está seguindo Sai gato, deixa limpar Está gravando um gato chato Gato chato Eu estou de novo Eu preciso de ele estar aqui O meu braço Sendo 5-2-3-2-3-3-2-3-3-3-4 Vem prowl Ai! Já? Corre! Eu queria dar uma maquinada nele. E como é que dá uma pausada? Tenta dar ruim nele. Tá vindo. A galera tem que comer uma filha. Só tem tu, cadê o povo? Meu Deus. Ele não para de entrar em tu. O cara é chato. Acha ele em paz. Não tome por ele. Oh! Não para. Tchau! 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 Tchau!